Boa tarde pessoal, me escutem neste momento É eu e o Daniel Brasil mostrando o nosso talento Tá sempre sobrando ideia, sempre sobrando argumento Hoje aqui no meu abrigo Quero que ajude o Rodrigo a fazer os agradecimentos Fazer agradecimento, oi que essa rima bonita Pois é o amigo Rodrigo que o Daniel acredita Contando para você, nesta hora tão bendita Pois no verso que eu prossigo Para saudar o Rodrigo também a tua visita Também as minhas visitas, vejam que rima singela Hoje aqui no meu ranchinho, nesta tarde que é tão bela Chegou os meus convidados, deixei aberta a cancela E explico nesse esboço, hoje vai ter um almoço E o aipim carne de panela E também carne de panela, esta é uma boia campeira Aqui as tuas visitas são honestas e verdadeiras E eu com esta gaita e o vando ali na ilheira Nós cantando estes versos, Rio Grande, nosso universo Sem limites de fronteira Sem limites de fronteira eu vou por aqui então Começando com Lucinho, motorista de montão Tu sabe que o senhor mora dentro do meu coração E o meu coração palpita Agradeço a tua visita O cadente Bandear de Viamão Esse aí, Rodrigo! Te Bandear te devia a mão A primeira capital Veio o plague da Rataí Uma terra sensacional E o rancho do Rodrigo É o rancho mais bagual Pois as portas estão abertas E aqui dá um alerta Cantando para o pessoal Esse é o Daniel Brasília! Cantando para o pessoal Eu sigo no mesmo caminho Vou de novo para a esquerda Agradecendo o carinho Enquanto vando na gaita Deixei largado o meu pinho Tiro o meu verso do crânio Ao Gilson, meu conterrâneo E o Jorge, meu, meu vizinho O Jorge é teu vizinho Eu vou subir mais arriba E eu canto pra vocês Nem que eu vá a Curitiba Pois o Daniel tem canta E também que tem criativa O meu verso está perto E eu saúdo o Roberto Que veio ali de Guaíba Obrigado, seu Daniel Brasil! Vamos lá, Rodrigo Lungarai! Que veio ali de Guaíba Roberto, muito obrigado Trouxe junto tua filhinha Que está a teus cuidados De novo eu volto para o Lúcio Que trouxe junto o cunhado O meu verso não te logra Trouxe junto a tua sogra Pois ela tem muito te olhado É, maravilha! Vamos lá, Daniel Brasil! E ela tem te olhado Esta pessoa querida Olhando pra esta distinta E antes de eu fazer a saída Cantando para a senhora A nota que é mais sentida No verso que brota agora Eu olho pra esta senhora É uma lição de vida Pois é uma lição de vida Falo com calma e paciência Agradecendo a todos Hoje vim nesta residência Mas desculpe o despilchado Esta é a minha aparência No verso eu subo e denso Agora eu agradeço Ao cantador da querência É, seu Gilson Silva! O verso é inteiro também, né? Ao cantador da querência No pulpo eu dou o comando Eu vou fazendo esse verso No rio grande por onde eu ando Conforme também que canto Também que vou andando Pois é esse verso é taita Também agradeço ao moço da gaita Que é o nosso amigo humano Pois é o gaiteiro voando Então meu verso já vai Agradeço por todos Quem fala é o longarai É essa amizade bonita Ao qual o coração distrai Eu quero agradecer